Música Amigos, ligados no webjornal Correio Católico, eu estou falando aqui direto do Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes Por um motivo muito especial, domingo é a grande inauguração, ou até melhor, reinauguração do Salão Paroquial Música Correio Católico, levando a sua paróquia até a sua tela Música Música